O nosso primeiro segredo de costura é sobre entretelamento, que a gente geralmente faz errado. A gente encosta a entretela no tecido e vem com o ferro de passar. Só que nisso a cola da entretela sobe e gruda todinha no fundo do ferro, fica manchado, uma coisa horrorosa. Então para evitar que o nosso ferro estrague, nós vamos separar um pedaço de algodão cru escrito ferro de um lado e entretela do outro. E toda vez que formos entretelar alguma peça, a gente vai passar o fundo do ferro na parte do tecido escrito ferro e na parte que está escrito entretela, a gente vai deixar em contato com a peça que nós estivermos entretelando, porque toda a cola vai passar para esse fundo. E na parte superior, o fundo do nosso ferro será preservado e a gente nunca mais vai precisar jogar ferro fora por conta disso. O segundo segredinho é para aqueles momentos de desespero em que você está costurando um tecido fino e a agulha já ficou totalmente rompuda, com aquela ponta que sai puxando o fio, desfiando tudo, ferindo o nosso tecido e às vezes a gente não está com tempo para levantar, comprar uma agulha nova, não tem agulha. E olha o resultado, como é que fica o nosso tecido, todo horroroso, todo repuxado, todo marcado, mas com uma simples lixa de unha dessas que a gente tem em casa, a gente consegue dar um jeito nessa pontinha. É só a gente lixar a ponta da agulha de um lado para o outro, buscando fazer com que ela afine de novo, sabe? Para que ela fique lisinha ali na ponta. Percebam que eu estou segurando a agulha lá em cima com o dedo para que ela não quebre e isso já é o suficiente para prolongar a vida útil aí dessa agulha, pelo menos para a gente terminar de fazer a nossa peça. Sabe quando a gente vai fazer a costura na bainha de uma manca, bem ali naquela parte estreita do punho. A gente dá uma dobrinha para cima, só que na hora de passar a costura fica tudo encolhido, repuxado, a gente força de um lado para o outro até conseguir costurar, mas o resultado, olha só como é que fica, todo esquisito, com um monte de dobra. Então, tem um segredinho aí de modelagem para resolver esse problema. E sim, é um problema de costura que se resolve lá na modelagem. Eu tenho aí a modelagem da manga já com as margens de costura, tanto da lateral quanto da bainha. E o segredo é que na hora de cortar, a gente tem que fazer essa dobrinha ali na modelagem e com a tesoura a gente vai seguir o desenho da margem de costura com a modelagem dobrada. Depois do corte, ao virar a dobra, olha ali o resultado, a gente ganha mais ou menos meio centímetro de cada lado ali no nosso punho e é exatamente essa medida que vai fazer a diferença na hora da costura, impedindo que ela fique toda repuxada. E esse é o resultado da costura lisinha na barra, por conta aí desse macete da barra chanfrada, que tanto serve para manga quanto calça, cintura e muito mais. E o nosso quarto segredo será de como fazer a pontinha da gola da camisa bem fininha, bem pontudinha. A gente segue costurando reto e quando chegar na quina, a gente tem que fazer uma meia virada com o nosso calcador com a agulha afundada. Não vira totalmente, dá um pontinho ali a mais que vai ficar meio que atravessado na quina e só depois desse ponto é que a gente vira a nossa peça ali em torno da agulha e desce com a costura reta até o final. E a costura fica assim, ó. Coloquei esse efeito para que vocês conseguissem visualizar melhor. Depois é só virar a pontinha da gola e com o auxílio de um alfinete a gente vai puxando ainda mais esse biquinho para que ele fique definido. E esse é o resultado da pontinha da gola feita com esse macete. Olha como ela fica bem definida e em comparação, olha aí do lado como é que seria a ponta da gola sem o macete. E o nosso último segredo de costura é de como fazer a curvinha arredondada dos bolsos. Para isso a gente vai colocar o ponto da nossa máquina no máximo e passar uma costura reta bem ali nas curvinhas do bolso. Mas reparem, eu não estou fazendo nenhum arremate. A minha costura vai ficar solta tanto no início quanto no final. Daí a costura fica assim e agora a gente vai pegar os fiapinhos soltos da costura e começar a franzir. A gente puxa de um lado, puxa do outro e é com esse franzido que a gente vai conseguir definir essa curvinha arredondada. Depois de franzir é só jogar a margem de costura para o lado avesso do bolso, alfinetar tudo na posição e a gente já vê a curvinha bem definida. E agora a gente leva para o ferro de passar e vai tirando o alfinete, passando para que tudo fique certinho no lugar. E o bolso preparado ficou assim. Agora é só posicioná-lo em cima da nossa peça e passar uma costura reta no contorno, prendendo tudo. E é claro que essa costurinha está com um ponto bem pequenininho novamente. E esse é o resultado da curvinha perfeita do nosso bolso. Então, gostou desse vídeo?